Mais uma entrega sendo feita aí, ó Essa vaca daí de luxo Vai pra Pará Mirim, na Bahia Fazer um cliente satisfeito Do grupo ERC Vai ter que chegar com o colator Aí... Ô, Caminho Pega o vizê da 64, tá? Ô, cowboy Eita nóis Luta na laguta Chorrendo aqui Eita nóis Eita nóis